Oi gente querida, boa tarde, que bom estar com vocês de novo no nosso programa Capelania Gente Cuidando de Gente. A pergunta que eu faço agora é o ditado popular, pau que nasce torto, morre torto, é verdadeiro? Será que alguma coisa ou alguém pode mudar essa realidade, mudar essa situação? Eu quero mostrar para vocês que é possível, que Deus pode agir de uma maneira tremenda e transformar a vida de pessoas que a gente olha de longe e fala assim, esse não tem jeito, esse eu acredito que ninguém vai poder mudar. Eu trouxe aqui hoje para vocês um amigo querido, muito querido, de muitos anos, mais de 30 anos que nós nos conhecemos e eu o conheci quando ele era um paciente do Hospital das Clínicas de São Paulo, mas eu vou deixar que ele conte um pouquinho da sua história, da onde ele veio, como é que era a vida dele antes daquele encontro no HC, para que você perceba o que Deus pode fazer na vida de alguém, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês o Josué, o Josué que tem o apelido de branco dinamite. Por que esse apelido branco? Quem é você? Hoje? Hoje eu sou um, né? O branco, primeiro o branco começou como branco, não foi ele que escolheu o apelido nem nada. A consequência, você vai fazendo, você vai pegando fama, era uma coisa também que nunca me importei, quando eu fui ver, já negro já chamava de branco dinamite. Talvez, talvez, era uma coisa que gostaria de explodir tudo. Sempre foi muito louco. Hoje eu olho, vejo quem eu era. Aloprava, roubei muito. Fiz muita coisa que eu e o cara lá de cima, sabe? Até onde, quando eu fui parar no hospital, né? Com um tiro nas costas. Uns falavam que eu ia ficar treta-prédico, né? E, quando eu fiquei no hospital, não mexia. Antes da gente se conhecer, eu não mexi os braços, só mexi o pescoço. Quer dizer, aí, o cara lá de cima mais uma vez veio, fez eu voltar a mexer os braços, né? O branco, o dinamite, para muitos na época, era uma espécie de herói, né? Porque eu sempre fiz tudo o que eu queria. Fez mal para muita pessoa, fez mal. Me arrependo, sim. Só que era o meu mundo. Eu tinha que fazer tudo o que eu queria. Drogas, algo. Muita, né? Muita, né? Eu tive toda a verdose. Roubo, perdi as contas. Muitos. E, na verdade, eu vivia dois mundos, né? Porque lá onde eu morava, eu era um. Uma vez eu falei para você que há dois mundos, não sei se você está lembrado. O da manhã é um, o da noite é o escuro. Então, eu vivia nesses dois mundos. Na rua, onde eu morava, era sol branco, de manhã. A noite... Era o dinamite. Era o dinamite. Eu me transformava, né? Que coisa! Cara, bem... Hoje, olhando, você fala bem louco. Eu vivia dois mundos. Ninguém sabia quem andava com você durante o dia. Ninguém sabia quem você era à noite. Não. De manhã, eu era, como todo mundo falava, né? Eu era o bozinho que estava sempre usando roupa de marca, mas sempre não deixando... Era pouco que sabia, né? Entendeu? O que eu era. Tanto que quando eu tomei o tiro e saí no jornal, foi espanto para todo mundo, né? Porque ninguém acreditava. Você disfarçava bem durante o dia. Então, eu acho que não era nem questão de disfarce, não. Aham. É que você tinha mesmo uma divisão na tua mente de quem era de dia e quem outra pessoa à noite. Eu acho que sim. Aham. Entendeu? Porque, de manhã, é que meus pais me ensinaram a respeitar todo mundo. Então, era sempre aquele cara que você via uma tiazinha vindo com o carrinho da feira ou com a sacola, que eu morava ali na rua. Sim. Não precisava pedir. Olha, você era gentil. Eu ia lá e... Aham. Entendeu? A noite já não. A noite já estava um... Um branco na cabeça, aí fumava baseada e... Aí eles andavam. Ficavam muito doidão. Ficavam mais um doido consciente. Aham. Aham. Porque quem usa droga não perde a consciência do que está fazendo. Eu nunca acredite nisso. Ah. Interessante. Todo mundo sempre fala isso para mim e eu falo que é mentira. Aham. A pessoa sabe o que está fazendo. Entendeu? A droga é muito louca. E cada pessoa também faz um efeito. Tem uns que fuma só dá risada. Tudo ele acha graça. Outro que não era valente já fica valente. Que coisa diferente. Mas você sempre está consciente. Esse papo... Ah, eu matei. Eu sempre escuto. Sempre escutava. Não, mas eu matei porque eu estava muito louco. Não. Você já saiu da sua casa. Entendeu? Preventado a matar alguém. Entendeu? Então, não foi a droga. Tomou a droga para ficar mais corajoso e... É. E é engraçado. Eu, que nem eu tive doença, sabe disso. Mas toda vez que eu ia fazer um assalto, eu não usava nada. Olha. Eu não usava droga. Aham. Para estar mais no controle. Mais consciente ainda. Aham. Sim. Entendeu? E também para cuidar de alguns loucos que perdiam pouca noção. Aham. Entendeu? Então, eu sempre procurei tomar cuidado. Você era o chefe da quadrilha, Branco? É engraçado quando fala que o senhor era chefe. Tinha. Eu fui um dos menores. Quando eu entrei para esse mundo, eu tinha 13 anos. Quer dizer, eu não sabia de nada. Começou muito cedo. Muito. Foi o que eu te falei. Eu saí dentro de uma igreja. Quer dizer, eu fui criado desde os meus cinco anos dentro da igreja. Dentro de uma igreja evangélica você foi criado. Eu fui criada toda quarta e todo domingo com a minha avó. Porque a tua avó era evangélica e veio dela a sugestão do seu nome, Josué. Aham. Por isso que eu quase não usava esse nome. Porque eu sempre achei que eu não merecia ser bíblico. Entendi. Pelas coisas que eu fazia. Aham. Aham. Agora, chefe, eu me tornei sem eu querer ser. Eu nunca me preocupei. Todo mundo sempre pergunta, mas você foi para o crime, por quê? Fama. Nunca me interessou. Dinheiro. Até hoje, nunca me interessa. Eu sempre gostei do perigo. O perigo me fascinava. Enquanto todo mundo ficava tremendo, com medo, era a hora que eu ficava mais frio. Era a hora que a minha cabeça trabalhava mais para arrumar solução para me sair do problema. Chefe foi consequência. Porque todos eram maiores de idade. O único menor era ele. Nossa. Entendeu? Aham. Porque naquele tempo não tinha menor. Aham. Que entrava em quadrilha. Aham. E eu acabei entrando numa... E eu acabei se tornando chefe sem querer ser chefe. Aham. Sem buscar fama, sem buscar... Eu só queria o perigo. Uma vez eu falei para você concorrer atrás da liberdade. Lembra? Aham. Lembro. Aham. Então, eu buscava isso. Aham. E aí, como é que foi a questão do tiro que você levou? O tiro foi gozado, não é? Porque eu tinha parado, não é? Eu tinha abrido mão de tudo. Você estava namorando uma menina, não é? Estava namorando. Estava trabalhando. Uau. Eu sabia que eu ia pagar um preço. Aham. Lógico que eu não imaginava que eu não tinha. Mas sabia que eu ia pagar um preço. Só que eu não queria mais aquela vida. Porque é cansativo. E mesmo com 18, eu já estava cansado. Eu estava cansado da noite. Cansado de fazer da mãe sofrer. Chega uma hora que você cansa. E eu queria outra coisa. Aí, o namoro, também nunca escondi dela. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Tanto que quando me conheci, ela me conheceu bem louco. Eu estava tão louco que, sabe? Eu conversei com ela e não lembrava. Nossa. Estava chapado de droga. Mas eu amassi. Ela amassi aí. Você vai fazer o quê? Eu nunca fui obrigado, até porque eu nunca deixei ninguém mandar em mim. Você vai fazer o quê? Eu falei, agora está na hora de parar. E eu só tomei o tiro. Nesse dia do tiro, foi lá no... O menino do Astácio. Sim, eu lembro. Estava abrindo uma lanchonete nova. E eu não queria ir. Os caras mexeram no saco o dia inteiro. Vamos, vamos, vamos. Não, eu estou cansado. Não, eu estou cansado. Até que deu umas 10 horas, eu estava deitado no sofá, sem televisão. Aí o pessoal, vamos, ainda se chamaram e minha mãe saiu no portão. Eu falei, não, ele não vai, ele está cansado. Eu falei, mãe, fala... Eu nem saí. Falei, fala que eu não vou. Só que aí meu irmão quis ir, né? Aí, ao mesmo tempo que ele quis ir, eu falei, não. Então, deixa eu ir. E a mania de usar a bombeta abaixada. Quando nós chegamos lá, quando eu entrei, eu levantei um pouquinho a bombeta, quando eu sentei, a casa caiu. Na hora, eu falei, a casa caiu. Aí eu lembro que tinha um amigo meu. Aí eu chamei ele no canto e falei, ó, daqui hoje eu não saio. Porque você viu que tinha alguns caras que podiam te fechar ali. Não tinha um, nem dois, tinha vários. Muitos. Mas a minha preocupação não era eu. A única coisa que eu pedi para ele, eu falei, tira meu irmão. Só tira e leva ele para casa. E você, ele, e você. Não se preocupa comigo, não. Daqui hoje eu não saio. Vivo, não. Aí teve a confusão toda. Aí teve a polícia. E daí você levou um tiro nas costas. Nas costas e saiu no pescoço. Saiu no pescoço, atravessou o corpo, lesou a medula, passou entre coração e pulmão. No rádio juízo, o médico falou que parece que uma mão, quando a bala está mentindo nas minhas costas, parece que uma mão está desviando de tudo. E mais um pouquinho não atingia essa veia do pescoço. E daí seria fatal. E foi muito interessante, porque eu era a capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo. Com quatro moleques pequenos em casa. E, naquele dia, eu já tinha deixado as crianças na escola. Já fazia alguns anos que eu estava no HC. Os meninos estavam entre 5 e 8, 10, 12 anos de idade. E, naquele... Não, eles eram menores ainda. E, naquele dia, eu falei assim... Deus, eu só tenho tempo para visitar mais um paciente. Porque daí eu tenho que buscar os meus filhos na escola, os maiores. E o menor está em casa dormindo. Então, eu preciso que o senhor me mostre quem. Porque eu só tenho tempo para mais uma pessoa. E eu passei pelo prédio da ortopedia, andando por aqueles corredores. E olhei para dentro deste quarto. E vi um rapaz de 18 anos com os olhos vermelhos de tanto chorar. Não conseguia mexer nem os braços. Só estava mexendo o pescoço. Extremamente agoniado. E eu entrei nesse quarto. E perguntei o nome dele. Ele falou que o meu nome é Josué. Mas o meu apelido é Branco Dinamite. Eu estou louco. E eu comecei a fazer perguntas. Comecei a tentar conversar com o Branco. Mas ele estava revoltadíssimo com a vida, com a possibilidade de ficar paraplégico ou tetraplégico. E não saber o que fazer dali para frente. E, quando eu falei em Deus, o Branco ficou mais bravo ainda. Conta um pouquinho desse tempo, Branco. Dessa visita. Você vai lá. O cara está no hospital. Atacado. Quando eu falei que estava ferido, não foi o tiro. Porque o tiro, eu estava ferido por dentro. Sem entender nada. Porque, até então, eu era o dono do mundo. O dono da noite. Fazia o que queria. Você parou em uma cama do hospital. E sem poder mexer? Sem mexer nada. A agonia maior era que eu não mexia e não lembrava de muita coisa. Lembra uma vez que eu falei que nem minha mãe eu lembrava? É verdade. Cada pancada, quando eu batia a cabeça. Tudo isso. Aí aparece uma doida. Porque você tem que ser doida. A doida era eu. Para falar de Deus. Deus que eu já conhecia, não é? Sim, porque você frequentava a igreja desde pequenininho, com a sua abó. Eu só tinha esquecido dele. Aí vem você. Falar de Deus. Nessa hora? Ali não deu. Embora que a primeira vez nós não brigamos, né? Nesse dia, não. Não, nesse dia, não. Nesse dia, você falou. Eles conversaram um pouco. Quer dizer, quase não falava também, né? Aí depois você começou a ir. Outra de outras vezes. Aí é onde começou, né? Como você aguentou, não sei. Porque a gente brigava um bocado. A gente discutia um bocado. Mas Deus foi construindo esse vínculo entre nós. Essa amizade. Que eu não conseguia parar de ir lá ver o branco. E eu ia quase todo dia. É bem louco, né? Aham. Quer dizer, aí você vê mesmo que tem a mão de alguém. Aham. Porque as brilhas que a gente teve, nós. Quer dizer, eu tive com você, né? Porque eu falava cada coisa para você. Aí, senhor, eu lembro que falava e depois você falava. Quando você ia embora, né? Eu não sei o que era para me irritar, mas eu volto. Pensa que você me afastou. Tá enganado. Foi caindo pelo cansaço. Até o dia em que o branco aceitou Jesus como salvador. Ele entendeu o evangelho. Porque eu vim falando assim, de gotinha em gotinha. Um pouquinho cada dia, mas demorou um tempinho até ele entender e aceitar Jesus como salvador. E eu comecei a discipulá-lo no próprio hospital. Porque eu sabia que ele tinha um tempo para sair daquele hospital. E, ao mesmo tempo, Deus foi agindo no teu corpo e foi fazendo com que a tua paralisia diminuísse. Você ficou paraplégico, mas não tetraplégico. E pelos médicos eu ficava tetraplégico. Sim, foi contra toda a expectativa da medicina. E você pôde ter movimentos aí. E aí eu fui discipulando branco, discipulando. E, nesse inteirinho, eu tinha começado um trabalho lá em casa. E era um trabalho com a vizinhança. Eu punha os meus filhos para dormir, fazia o cultinho com eles. Meu marido estava dando aula numa escola, à noite. E eu ficava sozinha em casa. E eu comecei a ter um trabalho com a vizinhança de estudo bíblico. E eu me lembro que eu combinei com você, branco. Eu estou começando um trabalho lá na minha casa. E, quando você estiver alta, eu venho buscar você. Para você ir lá em casa, para a gente estudar a Bíblia juntos. Continuar fazendo isso, tá bom? Tá bom, você topou. Você lembra que demorou um pouco? Sim. Porque, logo, quando eu saí do hospital, na segunda semana, eu queimei as pernas. Está lembrado? Você queimou as pernas. Mas, daí, foi depois, branco. Não. Que eu te ajudei. Não, não. No hospital. Para ir para a sua casa, lembra? Sim. Mas tinha marcado. Aí, na segunda semana, fiz terapia, eu queimei as pernas. Queimou as pernas por causa de... Turbilhão, né? Eles foram fazer um turbilhão com água muito quente e queimou toda a perna, as duas pernas. É. Ele não podia sair de casa. Mas, sete meses sofrimento. Nossa. Mas, antes disso, branco, eu lembro que foi logo depois que você saiu do hospital, que eu falei que eu iria buscar você. E, aí, eu fui buscar o branco na casa dele. O pai dele colocou a cadeira de rodas no meu carro. E eu ia levar você só. E tinha pouquinha gente da vizinhança para a gente estudar a Bíblia. E começaram a chegar os seus amigos. Eu, quando eu comecei a ver aquele povo entrar, e uma cara mais feia que a outra, cicatrizes, o pessoal chapado. Falei, nossa, fui me encolhendo num cantinho da sala e falei, branco, vamos combinar? Teus amigos estão aí hoje para te visitar, estão com saudade de você e tal. Você sai do hospital há pouco tempo. Eu venho buscar você na semana que vem, tá bom? E, aí, para a minha surpresa, o branco falou, não. Eu falei que eu iria para a tua casa e eu vou. Eu falei, mas e eles? Não, eles vão também. Vamos, turma. Todo mundo para a casa dela. É aquela coisa, a palavra de vagabundo não volta atrás. Você já falava. Então, já que tem que ir, vamos todo mundo. E eu acho que eu fiz a oração mais rápida da minha vida. Socorro, Deus! O que eu faço agora? Eu não perigo, porra. Imagina, só com uma quadrilha inteira. E eu me lembro que ficou a turma ali na minha sala com você e eu não sabia nem por onde começar, porque eu não estava preparada para isso. E eu falei, olha, eu vou começar pelo branco, porque aconteceu alguma coisa lá no hospital que ele quer contar para todo mundo. E eu falei, branco, fala na tua linguagem o que aconteceu lá no hospital. Você lembra o que você falou? Eu não lembro muito bem, não. Faz tempo, né? Eu lembro que você falou assim, eu estava na horizontal, olhando para o alto e daí eu resolvi bater um plá com o cara lá de cima. Verdade. Lembra? Quer dizer, eu não estava batendo papo, eu estava discutindo com ele, né? Aham, pois é. Aliás, eu e ele, quer dizer, nós esquivamos muito o pau, ele sempre ouviu, né? Aham, sim. Mas o que foi legal nesse dia foi que, já que tinha, porque não dava para deixar eles, mas também eu tinha dado a palavra para você. Então, já que vamos, todo mundo. E também não tinha que esconder mais que eu tinha e estava mudando de vida. Estava conhecendo um outro mundo, né? Bem louco o outro mundo, mas... E foi gozado que o pessoal de vez tirava barato, você lembra que pararam para... Sim, e ficaram de queixo caído. O chefe, o branco, dinamite, falando que estava batendo papo com o cara de cima, conversando com o Deus e que esse Deus tinha feito uma mudança na vida dele. Ele foi mudando muito, né? É. Mas eles ficaram muito surpresos, né? E aí, foi muito interessante, porque, assim, o que fazer com aquela certinha... Caramba, você era muito certinha. É verdade. Falava muito corretamente. Sim, não vai dar certo isso, não. Olha, se você quer conversar com o pessoal, lembra que eu falei? Ou você entra no mundo deles... Porque o mal, se é o mal, vamos pôr assim, do pessoal da igreja, é que, quando pega o pessoal da rua, tenta fazer eles irem para o mundo, para o mundo deles. E tem que ser ao contrário. Se você quer alcançar, você tem que estar no mundo. Por isso que eu via falando, não vai dar certo. Ela falando muito correto, toda educadinha. Não, está na hora de mudar. Você não precisa falar, mas tem que aprender e agire. Tem que aprender e ser maloqueira. E, daí, eu aprendi a linguagem da rua, a linguagem de malandro, agírias. Eu sabia do que eles estavam falando. E eu fui baixando a bola e entrando na linguagem deles também, para a gente poder se comunicar. Eu acho que você ganhou o respeito. Não só o respeito, né? Primeiro foi o respeito que você ganhou. Porque você sentou no... E era gozado quando ela estava se trocando ideia, achando que... Quer dizer, eu não, né? O pessoal trocando ideia. Não, mas ela não vai entender. E você só ouvindo. Depois eu chegar para os caras e falar, mano, está todo mundo ferrado, porque ela sabe já, né? E você ganhou o respeito do pessoal. Depois ganhou uma coisa melhor ainda, né? O amor de todos. Sim. Tanto que todos sempre, depois, começaram a chamar de ser de mãe, né? De mãe. Me chamavam de mãe o tempo todo. Ganhei uma tropa de filhos. Ah, ganhou. Só maloqueiro. Só maloqueiro. Foi muito divertido. E foi gozado que ali na sua casa... Você lembra? Começou primeiro um pessoal. Com o tempo, começou e mais gente. Porque o próprio pessoal achava... Não, vamos. Sexta-feira se tornou sagrado. É. Não. Não. Todo mundo tem compromisso. Aham. Eu tinha uma casa grande, de três pisos. A sala era enorme. Lembra? Era uma sala bem grande. E tinha dia que tínhamos cinquenta pessoas lá, naquela sala, sentadas em cima da mesa, no chão, em cima das... Em qualquer canto, o pessoal entrava. E lembra de uma época que entrou para a turma um rapaz que tinha um caminhão baú, porque ele fazia transportes. Mas ele também transportava cocaína e vendia. Ele era traficante. E ele achou tão demais as nossas reuniões que ele falou assim, eu vou fazer uma boa ação. Ele começou a sair cedo, mais cedo de casa, no dia da reunião. E ele começou a convidar o pessoal da sarjeta, dos bares, o pessoal doidão. Ele enchia o caminhão e despejava todo mundo lá em casa. E sabe o nome que eles deram para esse caminhão? Baú. Era um caminhão baú. Baú da felicidade. Foi tão engraçado. Porque eu nunca sabia quem ia entrar na minha casa. Mas você não acha que o mais gostoso foi isso? Sim. Dependência de Deus. Eu falo assim que eu não fiquei dependente de Deus. Eu fiquei pendurada nele. Porque só ele podia nos proteger de tudo. Porque os que já eram da turma já estavam mais domesticados. Mas trazendo um monte de gente nova que nunca tinha posto o pé lá. Mas tinha sempre um conselho, uma advertência que vocês davam para todo mundo novo que iria entrar na casa. O que vocês falavam? Entrar, entrar. Respeitando e nunca pegar nada. Porque se pegar, tem uma outra conversa. E ela não vai estar lá nessa conversa, não. A conversa é outra. Sempre teve, não é? Mas nunca assumiu nada na sua casa. Nunca assumiu nada. E por mais criticado que todo mundo criticava você, nunca assumiu nada. Nada, nada. E foram criando um laço, nós fomos criando um laço de família mesmo. Porque era muito interessante. Os meus filhos pequenos ainda. E eles ajudavam a cuidar dos meninos. Era engraçado mesmo. Eles maneiravam na linguagem, até na linguagem de malandro, em palavrões, por respeito aos meninos. Porque tinha criança, não é? Sim. E ali, depois, todo mundo parecia que tinha um dever de cuidar, de proteger eles, não é? É. Quer dizer, isso era a todos. Aham. Tinha sempre, ó, ver o que está falando que ele está aqui perto. Então, maneira. A Eleni já não. Pode falar que ela já... Então, ali era... Deu um festival de louco. Eu sempre falei, a mais louca era você, não é? Com certeza. Quando eu volto atrás e fico pensando em todo esse tempo, eu falei, ah, meu pai, eu era doida mesmo. Olha só. Não, mas foi até boas todas, fala a verdade. Ah, claro. Uma doideira muito boa. Porque eu pude provar o que Deus era capaz de fazer na vida das pessoas. Eu fui experimentando tudo isso junto com vocês. Porque a gente via Deus transformando essa turma dia a dia. Eu acho que todo mundo mudou, não é? Sim. Você também mudou com o tempo, com a convivência. Aham. Você também foi mudando. Claro. Acho que todo mundo ganhou. Aham. É verdade, é verdade. Nós estamos falando aqui com o Branco Dinamite. O nome dele é Josué. Ele era chefe de quadrilha. Ele era usuário de drogas. Era assaltante. E Deus mudou a vida dele. A partir do encontro com ele lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. depois de um tiro. Se você chegou agora para não pegar o bonde andando, estou contando um pouquinho da história do Branco para você. Gostou? O bonde andando. É isso aí. Está vendo? Falei que eu aprendi um monte de gírias. Também se não tinha como... Só tinha louco ali. Só tinha... Todos perdidos, na verdade. Acho que todos ali procuravam algo que acabou encontrando ali. E você lembra como é que eram os nossos estudos, os nossos bate-papos? Porque a minha proposta era estudar a Bíblia com eles. Mas eu tinha que fazer isso de uma maneira muito diferente, muito dinâmica. Então, primeiro, aprender a linguagem de malandro. Senão não ia. Falar a língua deles. Segundo, eu comecei a fazer o bate-papo com eles usando as parábolas de Jesus. Então, eu lia a parábola com eles. Daí, distribuía os papéis dos personagens da parábola. E eles tinham dez minutos para se preparar para representar aquela parábola para todo mundo. Mas a vagabundagem era rápida nesse ponto. Ah, verdade. O pessoal rapidinho. E todo mundo gostava, se envolviam até e falavam. E se representavam o personagem na linguagem de malandro, na linguagem de vocês. Mas você sabe por que o pessoal gostava? Que não era pesado. Não. Não era por obrigação. Ali o pessoal também não estava, ninguém estava obrigado ali. E não era uma coisa... Porque, geralmente, igreja, vamos ser sérios, na boa, tem muita igreja que tem um monte de chato. Tem pastor, uma pá de pastor. Não, isso não é verdade. Ali mesmo, na igreja lá, as veneradas lá eram tudo chatas. Então, quando eu vim a falar de Deus, falavam de um jeito tão... Que você tinha que temer a Deus. Deus vai te castigar. Quantas vezes? Não só eu, como todos. Deus vai te castigar. Deus está vendo o seu pecado. Quer dizer, então, de vez que você trazia o pessoal, você afasta o pessoal. Você já fez ao contrário. Que nem ali... Todos eram meio coisas, quando falavam de Deus. Lembra no começo? Sim. Depois começou a ver que era divertido. Você falar de Deus. E ali todo mundo foi aprendendo. Como eu aprendi que ele é amigo. Ele é amor. Ele é amor. Lógico que ele cansou de me dar porra. Ele deixava eu aprontar, falar, falar, falar. Depois ele vinha. Você está falando demais. Peraí que sou eu que estou no comando. Não é você, mãe. E o pessoal aprendeu isso também. Porque era leve. Ali todo mundo dava risada. Ali um tirava a barada da cara do outro. Não tinha aquela coisa de... A Bíblia está aí. Talvez, se você fizesse isso, você tinha afastado todo mundo. Eu pude buscar a sabedoria em Deus de como conversar com vocês, mas, ao mesmo tempo, os anjos de Deus estavam nos protegendo o tempo inteiro. Porque com toda aquela turma da pesada que entrou ali. E eu me lembro que um dia... O grupo foi crescendo tanto que um dia foi para lá uma bruxa. Ela, o marido e o filho foram lá para casa também. E foi pesado. Essa aí não foi eu que levei, não. Não, não foi da sua turma. Essa não é que não. Essa... Esse você não tem que pôr na minha conta, não. Verdade, não. Não está na tua conta. É mesmo. É, porque a coisa ficou pesada. Mas, ao mesmo tempo, a gente via Deus agindo de uma maneira extremamente graciosa e profunda. E, depois que a gente discutia sobre o texto bíblico representava, a gente sentava junto de novo para aplicar na vida da gente aquele texto bíblico que eles tinham representado. E a tarefa que eu dava para todo mundo era, vocês têm que colocar em prática isso que vocês aprenderam hoje durante essa semana. Porque, na semana que vem, a gente vai começar ouvindo vocês, como vocês aplicaram na vida de vocês durante a semana. E aí, vinham, cada um contava como tinha usado. Eu lembro que todo mundo dava risada, chorado, tinha neguinho chorado tanto da risada ali. Não, você pedia umas coisas que era difícil, não é? Sim. E eu me lembro da época do... Sabe que eu fui ganhando tanta confiança nessa turma que, um dia, eu falei assim, gente, eu vou sair de férias com meu marido, com os meus filhos. Então, vamos combinar o seguinte, eu quero saber quem de vocês pode ficar aqui em casa, cuidando da minha casa durante o mês inteiro, porque eu vou estar, na palavra da vida, em Atibaia, em férias. E aí ficaram cinco ou seis da turma de vocês lá em casa, cuidando da casa. E vocês falavam até, porque quase todos eram assaltantes também, ou vários de vocês eram assaltantes. A maioria era, não é? A maioria. E eu estava entregando a minha casa na mão de vocês. E era muito interessante, porque, quando eu já estava perto do dia de voltar, a turma pegava e fazia uma limpeza. Geral. Geral. No chão, nas paredes, em tudo. Deixavam tudo tinindo de limpo. E como me ajudavam. Como me ajudavam. Veja que confiança de entregar a casa inteira na mão da turma. Então, eu acho que por isso que nunca aconteceu nada. Porque você confiava tanto em todo mundo, e todo mundo tinha medo. Ah, vamos pôr medo, tá? De deixar você triste. Ah, olha só. Então, o pessoal se policiava muito. Ah. Por mais que apontava o pessoal, não. Eu lembro que quando o pessoal começava a apontar muito, olha, ela está para chegar. Não, mas ninguém vai falar nada, não. E eu não sei de nada. Eu era o primeiro a falar que eu não sabia de nada. Só que cada um, eles mesmo, se entregavam depois. Sim. Eu me lembro que uma dessas épocas foi na época de carnaval. E eu estava orando lá em Atibaia, orando. Nossa, essa turma vai aprontar até nesse carnaval. Deus, segura. Fala com eles. Não deixa que eles aprontem. Eu me lembro que começou a entrar um por um na primeira reunião, quando eu voltei depois do carnaval. E todo mundo de olhar meio baixo. Cabeça baixa. Cabeça baixa e tal. E eles aprontaram. E entrou o primeiro, eu perguntei, e aí, tudo bem? Tudo, tudo limpo. Tudo limpo. E aí, entrou o segundo, assim, também de cabeça abaixo, o terceiro de cabeça abaixo. Falei, tem coisa. E eles aprontaram. Quem vai contar? E um deles, depois de algum tempo, falou assim, eu te vi lá, cara. Um cagou e estava o outro. E aí, o outro falava assim, se você me viu, é porque você estava lá também. E aí, um ia entregando o outro. Não, mas o que era mais engraçado do que era o tal, né? Não que o pessoal não aprontava. Deixaram de aprontar, acho que 90%, vamos ser sinceros. E quando eu falava aprontava, porque era mais baguncinha de barzinho. Sim. E nesse carnaval, acho que o pessoal curte. Só que, pela primeira vez, teve horário para todo mundo. Ah. Porque aí tinha só casa, que tinha que cuidar. Hum. Então, o pessoal sabia muito. Ó, pode beber muito, não. Se chegar muito louco lá, não entra. Então, tinha essa coisa de... Vocês que colocaram as regras. Tinha que ter. Aham. Entendeu? Porque, se não tem regras, o pessoal era tudo maluco. Então, tinha que ter algumas coisas que... Para poder brecar todo mundo. Hum. Hum. E o pessoal já sabia muito bem. Eu lembro que um falou... Né? Ó, a casa dela. Ninguém pode roubar todas... Está vendo essa rua? Os caras atoram. Vocês podem roubar quase todas as casas. Não que ninguém estava falando para roubar, não. Não é isso, não. Menos essa casa. Hum. Então, já avisa para a vagabundagem toda que essa casa é proibida. Então, todo mundo... Mesmo o pessoal que você não chegou a conhecer, porque nunca foi lá... Sim. Mas o pessoal sabia que a sua casa... Estava protegida por vocês. Tendo gente ou não tendo gente. Aham. Tanto que teve vários assaltos ali na sua rua. Sim. Então, tinha essa... Né? E o pessoal falava... Mas tá, tem que roubar, não. Tem que roubar. Ninguém está falando para ninguém roubar. Mas aqui, não. Avisa todos os malucos que aqui entra. E todo mundo sabia. E tinha aquela coisa, né? Quando eu falo, tinha aquela coisa de respeitar, né? Então, a sua casa era protegida. Era a única. Que coisa incrível. Ali, acho que foi uma época mais feliz, né? Porque acabou se tornando... Deixaram de ser vagabundos. Se tornou uma família, né? Sim. De louca, né? Uma família bem doida mesmo. E, a princípio, as reuniões eram só na sexta-feira. Mas aí, eles se tornaram tão gente da família que era qualquer dia, qualquer hora. Qualquer um que estivesse com problema ia lá para casa. E eu aconselhava. Ou levava alguém, né? Ou levava alguém para aconselhar também. E eles começaram a viver, conviver mais com os meninos durante o dia também. Jogar bola junto, contar história, assistir televisão junto. Então, a casa estava sempre cheia de gente. E eu fazia uns bolos, lembra? Lembro. Eu sempre assava uns bolos para todos. Aquela cozinha ali se falasse. E aí, que era sempre tão corrido com quatro moleques e mais uma tropa toda junto. E ainda como capelã do Hospital das Clínicas de São Paulo. E eu me lembro que, às vezes, eu esquecia de pôr fermento, coisa assim. E chegava alguém da turma nessa hora que o bolo tinha dado tudo errado para fazer uma gozação daquelas. Mas o gostoso estava aí, né? Porque tudo era motivo para tirar barato. Mas vamos ser sinceros. Você fazia uns bolos ruins mesmo, que é o quê? Melhorei, melhorei. Melhorou? Porque fazia uns bolinhos. Tinha uns que saia da hora, mas tinha outros que... Mas o que aconteceu? Está baixíssimo, bom. E tinha os cozinheiros, lembra? Sim. Depois o pessoal tomou conta da cozinha. Sim, me ajudava em tudo. Gente, criar quatro moleques meninos no meio de uma turma dessas foi uma aventura incrível. Mas como Deus foi gracioso. Eu ia falar agora. Eu acho que tinha muito Deus ali, né? Muito, muito. Porque é o que você está falando. Era quatro moleques pequenos. Só tinha doido. Mas acabaram sendo tudo irmãozinho caçula de todos, né? É verdade. Então, a gente protegia, a gente jogava bola, que nem eu não, né? O pessoal jogava bola, brincava, brincava de carrinho. E a gente fazia também, uma época que a gente começou a fazer os nossos acampamentos lá na Estância Palavra da Vida, na casa que a gente tinha lá. Lembra? Que eram 30 doidos lá, dormindo tudo no colchão. O Felipe foi e levou o caminhão, né? Levou o caminhão, isso. Ali era gostoso. Para dormir. Uma começava a brincadeira de pegar a pasta de dente. Tinha um moleque, tinha uns chatos lá. Acabaram amarrando o lá fora. Quando eu acordei um dia, um deles estava amarrado no poste, do lado de fora. E daí eu fiz com que eles desamarrassem, porque ele estava aprontando muito com todo mundo, não deixava ninguém dormir. Amarraram o rapaz no poste. Eram umas brincadeirinhas mais pesadinhas, assim. Ah, não, mas é divertido. Muito divertido. Isso é uma briga? Nunca teve briga? Não, nunca teve briga. Nunca teve briga. Eu me lembro de uma brincadeirinha que eu estava sentada na varanda, assim, da casa, e eu vejo um passar atrás do outro, brincando de jogar um copinho d'água. Na segunda volta, já era uma jarra d'água. Na terceira volta, era um balde d'água. E na quarta volta, um deles tinha pego graxa do caminhão. Lembra? E passou no outro. E daí os dois rolaram a ribanceira e caíram em cima de um espinheiro. E daí eu fiquei o resto da tarde tirando espinho da perna do rapaz, porque ele estava inteiro machucado. Mas era divertido. A água porque estava calor. Claro, claro. A água estava calor. A graxa... Para dar um brilhozinho no cara. O espinho foi com essa coisa. Ah, pois é. Coisa boa. Eu lembro lá, em Atibaia, de um pastor. Sempre... que ele fez com uma caixa de fósforo. Não sei se lembra. Até hoje... Marcou aquela mensagem. Até hoje. Eu sei que ele era novo também. Sim. Ele, com uma caixa de fósforo, todo mundo viajou. Nesse dia, todo mundo ficou calado. Ninguém dava um pio. Porque eu convidava os pastores da Palavra da Vida, do seminário, alguns deles que sabiam mais falar a linguagem de malandro, para ir fazer a devocional com a gente, dar um estudo. E vários deles foram muito especiais. Esse daí, acho que foi o Davi Merck. O nome... Mas eu nunca consegui esquecer essa cadeia. Sim, sim. Aí foi muito bom. Nem eu, nem muitos ali. Nesse dia, todo mundo viajou. Eu me lembro que, em uma época, eu falei assim... Gente, nós hoje vamos falar sobre culpa e perdão. E como Deus nos perdoa através da pessoa de Cristo. E como Ele cura a nossa vida de dentro para fora. Mas, a partir daí, como nós temos que aprender a perdoar os outros e a pedir perdão pelas coisas erradas que a gente fez também. E eu quero, nessa semana, que vocês escrevam num caderno onde vocês pisaram na bola, com quais pessoas, para que a gente escolha algumas dessas para vocês irem pedir perdão. Eu lembro que o Luciano, que era um da turma, ele trouxe... Ele falou assim... Olha, não deu para trazer tudo porque eram dois cadernos de 200 páginas cada um. Porque você fazia uns pedidos que nos dava, não é? De tanta coisa para pedir perdão para tanta gente. E foi muito legal porque vários de vocês foram até algumas pessoas e pediram perdão por coisas que vocês tinham feito. E como aquilo, quando vocês trouxeram de volta o resultado de tudo aquilo na semana seguinte, como foi forte o impacto. Porque a gente via a palavra sendo vivida. Era uma coisa prática, praticada por vocês. E vocês podiam colher os resultados, os frutos. É porque eu falei, não era... Ali ninguém estava obrigado. Tanto que a porta e o portão sempre ficavam abertos. Sim. Então, entrava quem queria, eu saía quem queria. Aham. Mas, era louco. Depois que acabava, muitas vezes nós ficávamos lá na frente de casa. Então, o pessoal começava a falar. Era bem louco porque, por mais que eles não queriam, estava todo mundo mudando. e de um modo gostoso. Foi o que eu falei, que nem todo mundo aprendeu a palavra de Deus. Mas não foi forçado, como tem muitos que tentam forçar. que nem quantas vezes a gente estava na rua de cima. Eu andando ainda. Eu vinha um... Os pastores com o cabelo debaixo dos braços. Vocês, quer dizer, deviam se falar de Deus? Não, vocês são pecadores. Já começaram. Vocês são pecadores. Vocês vão para o inferno. Vocês... Daqui a pouco, todo mundo olhava e falava, por dia, às vezes é pecador mesmo. Está preocupado com o quê? Já estão fritos mesmo. Então, o pessoal corria quando via uma Bíblia. O pessoal corria, não é? Sim. Quando falavam, passou o pessoal. Picava o pé. Não, aqui não. O pessoal queria mais era fumar maconha. Aí aparece você com uma linguagem diferente. Fazendo uma coisa séria. se tornar brincadeira ou vice-versa, não é? Para o pessoal poder entrar... Entender. Entender. Porque era difícil, não é? Porque cada um ali tinha uma cabeça. Sim. Cada um ali tinha... Seus problemas, suas maluquices. Então, não adiantava também falar muito... Porque ele tinha aceitado. Foi interessante a gente se colocar como pecador. Mesmo sendo capelã do Hospital das Clínicas, ter um tom de igualdade. Todos nós pecamos, todos nós pisamos na bola. Mas Deus vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Ele trata a gente com misericórdia, com graça. e quando a gente reconhece que a gente é pecador, que a gente pisa na bola direto e aceita o presente de Deus, Cristo morreu por nós numa cruz, pagou o preço. E a gente deixa ele assumir o controle da vida da gente, ele muda todas as coisas, ele muda o coração da gente. É, mas até chegar aí é muito complicado, não é? Sim, tem um processo. É um processo longo. Eu gosto muito do trecho da Bíblia de 1 Coríntios 6, que ele diz assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que coisa linda! E por isso que eu posso crer, porque eu vejo Deus agindo, eu creio que essa palavra é verdadeira, que as pessoas podem ter sido qualquer coisa, podem ter feito qualquer coisa, mas na hora que se arrependem, que tomam consciência de quem são e do que estão fazendo diante de Deus e se arrependem, Deus dá uma mudança radical na vida dele. Tais foram alguns de vocês, vocês foram isso, mas agora vocês são novas criaturas, são pessoas feitas de novo por Deus e por isso que eu creio nessa palavra, nesse evangelho que realmente transforma vidas. E hoje, trinta e poucos anos passados de tudo isso, a gente vê que muitos dessa turma da pesada nesse tempo, hoje são pastores, são líderes nas suas igrejas, são evangelistas, por que Deus transformou as suas vidas. Então, assim, não existe caso perdido, eu creio nisso. Pau que nasce torto não morre torto, porque ninguém pode resistir à ação do Espírito Santo de Deus quando ele toca o coração e você pode escolher responder ou não. O branco respondeu sim, deixando que esse Deus agisse no seu coração e transformasse a sua vida. Eu também não tinha muita escolha, não é? Quer dizer, acho que eu sempre fui fadado a isso, desde o moleque estar em uma igreja, sei da igreja depois, fui ali um pouquinho brincar um pouco, a brincadeira com o seu cara, para depois voltar. por isso que eu te falei uma vez, a minha maior bronca com Deus, quando eu discutia muito com ele, que eu não entendia. Eu vi muito negro tomar, ali mesmo nos pés da screen, tomar vários tiros e sair andando. Eu só tomei um. e ficou numa cadeira de rodas por mais de 30 anos. Por isso que eu te falei uma vez. Eu procurava tanto a liberdade, tanto, tanto, e eu não entendia por quê. Mas tinha essa fascinação, correr atrás da liberdade, que me tornei prisão ainda da minha própria liberdade. Fui julgado e condenado. Mas é interessante porque, mesmo tendo ficado numa cadeira de rodas, você tem a alma livre hoje. Você sabe que você tem paz com Deus. Sim. Tem a certeza de uma vida eterna. Não, sim. Mas até você chegar a ver isso, quer dizer, eu só vi a cadeira. Quer dizer, eu me tornei prisioneiro. Se eu tivesse sido preso, tivesse pegado 30 anos, eu tinha pagado os 30 e saído andando. Eu me tornei prisioneiro de uma... Fui condenado e julgado, perpétua, cadeia. Uma prisão sem grade. Há um palmo no chão. Então, o louco é isso. Até você tentar entender será que tem um outro modo de você viver. Hoje, sim. Hoje, eu sou. É engraçado, não é? Eu sou mais feliz hoje na cadeira do que quando eu andava. Que coisa. Hoje, eu durmo. antes, não. Antes, não. Você estava sempre preocupado que alguém te pegasse. É sempre uma preocupação, não é? E hoje, hoje não. Hoje, na cadeira, que nem o pessoal fala, você nunca está triste. Lógico que eu fico triste. Claro. Tem, daí, eu e Deus conversa? Algumas brigas? continuam nessa pegada. Mas, hoje, eu não fico preocupado com nada. Hoje, eu fico na rua, não fico preocupado com quem está nas minhas costas. A cadeira, com Deus, me mudou, deixou eu mais homem. Coisa que antes eu não era. Você é mais consciente do que eu posso e do que eu não posso fazer. Sim. E não é porque você não teve chances e estava numa cadeira, porque você teve propostas para treinar os garotos da outra quadrilha em tiro, mesmo estando numa cadeira. Mas, você pode dizer não. Porque não fazia mais sentido, não é? Entendeu? Seria muito fácil. E aí, que ia pagar bem. era muito dinheiro. Era o PCC? Estava começando, não é? Estava começando, mas não era eles, não. Porque sempre teve um pessoal paralelo. Era muito dinheiro, mas já não era mais o que eu queria. eu não tinha mais aquela coisa de querer. Não, vou fazer porque eu posso. E depois você começa a ver quantos maus você fez. Entendeu? não. Então, eu preferia sempre falar para o pessoal não. Até hoje, não é? Ele mexe, tem um pessoal que vai. E aí? Mas a resposta continua sempre, sempre no não. Que bom, que bom. Gente, que tempo especial nós tivemos aqui com o meu querido amigo Josué, vulgo, o Branco Dinamite, que se tornou o meu grande amigo. Eu não gosto mais de escolher não. Foi só o Branco. Só o Branco. E nesse tempo todo como nós crescemos juntos. Graças a Deus pela sua vida, pelo que Deus fez na sua vida. Você me enrola até hoje, né? Te enrola até hoje, rapaz. E pelo que Deus tem feito na vida de muita gente através da sua vida também. Graças a Deus. Branco, muito obrigada. Deus continue te abençoando muito e continuamos juntos. É, ele vai, quando ele deixou você na minha vida, você vai continuar mexendo o saco, eu sei, então. Tem jeito. Colei, colei você. Vamos seguir o marco, né? Ah, bom. Obrigadão, viu, amigo? Deus te abençoe muito. Valeu. Valeu muito, muito mesmo. Precisando, estamos aí, né? Beleza. Tchau, gente. Até semana que vem. Um prazer estar aqui com vocês. Tivemos o Branco Dinamite, meu amigo. E Deus quiser, se Deus quiser, estaremos juntos na outra semana novamente, tá bom? Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto